Está no ar um novo episódio do podcast Supremo na Semana. Dessa vez você acompanha como foi o julgamento da definição da pena do ex-senador Fernando Collor, quem será o ministro substituto do ministro Ricardo Lewandowski, que entre outros assuntos acompanha a narração de Rocine Gomes. Entre os destaques da semana na corte está o julgamento da ação penal que condenou o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Melo. Os ministros entenderam que ficou comprovado que Collor, com a ajuda dos empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim e Pedro Paulo Bergamachi, recebeu 20 milhões de reais em propina para viabilizar negócios entre a BR Distribuidora e a UTC Engenharia. As penas foram definidas na quarta-feira passada, como explicam a consultora jurídica da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis, e o jornalista Mauro Burlamac. A pena final do ex-senador Fernando Collor ficou em oito anos e dez meses de reclusão, regime inicial fechado, mais 90 dias multa. O valor dessa multa é cinco salários mínimos exigentes à época dos últimos fatos, virtuosos. O Pedro Paulo Bergamachi Ramos, que é o empresário, teve uma pena final de quatro anos e um mês de reclusão, regime inicial semiaberto e 30 dias multa. O Pedro Paulo foi condenado por corrupção e só a corrupção, né? A associação, no caso, teve a prescrição das penas. E o empresário Luiz Amorim foi condenado a três anos de reclusão, regime inicial aberto e 10 dias multa. No caso dele, foi só a lavagem de dinheiro, a pena de associação ficou prescrita. A quantidade de pena que vai determinar qual é o regime inicial que será cumprido. Então, para apenas até quatro anos, o regime inicial é o aberto. Acima de quatro anos e até oito anos, o que a gente tem é o regime semiaberto. E para apenas superiores a oito anos, é o regime fechado. Outro assunto do podcast é a indicação feita pelo presidente Lula do advogado Cristiano Zanin Martins, para suceder o ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF em abril. O nome do advogado já foi encaminhado ao Senado. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado recebe essa mensagem e vai ser indicado um relator que vai cuidar disso. Vai ser feita uma sabatina, ele vai ser sabatinado na comissão. E feito o relatório dessa sabatina, aprovado esse relatório, o caso, então, vai para o plenário do Senado Federal, que tem que aprovar o nome do indicado por maioria absoluta. Para exercer a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, tem que ter notável conhecimento jurídico e ter uma reputação elibada. E essa indicação que é feita pelo presidente da República, como o Mauro esclareceu, ela não é soberana, porque ela precisa, na verdade, passar por uma fase junto ao outro poder, em que haverá, portanto, a verificação das condições desse indicado pelo presidente da República para verificar se ele, na verdade, está habilitado a exercer uma função tão importante como a de ministro da mais alta corte do país.